Olha, a esquerda não gostou do resultado da eleição. Eu mostrei aqui nos últimos vídeos que na extrema-direita os fascistas também não gostaram do resultado da eleição. Tanto Bolsonaro como os bolsonaristas, nos grupos bolsonaristas, odiaram o resultado da eleição, tanto pra presidência como pro Congresso Nacional. Mas quem realmente odiou o resultado da eleição foram ministros do STF, principalmente a eleição pro Senado. Por quê? Porque quem vota impeachment de ministros do STF é o Senado. E o Bolsonaro, ele fez campanha pra pelo menos nove senadores que venceram que são de confiança total do Bolsonaro. Então hoje temos eleito, ou seja, a partir do ano que vem, teremos nove bolsonaristas raiz, daqueles que o Bolsonaro confia e põe a mão no fogo por eles no Senado. Se o Bolsonaro ganha a eleição, o Bolsonaro vai ter, pela primeira vez na história, um presidente vai ter poder pra conseguir impeachment de ministros do STF. Isso fez com que os ministros do STF ligassem o alerta máximo contra o que pode vir por aí. Lembre-se, se o Bolsonaro conseguir impeachment de ministros do STF, imagina ele tira o Gilmar Mendes, o Alexandre, o Bolsonaro faz o Brasil, ele é uma ditadura. Então os ministros estão unidos e mandaram um recado para o Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco, ele é o atual presidente do Senado. Lembre-se, o impeachment de ministros do STF só pode ser pautado pelo presidente do Senado. O recado foi claro, foi, Pacheco, você vai ter que lutar pela democracia, você vai ter que agora encampar a luta pela democracia. Coisa que vamos falar aqui, cá entre nós, o Pacheco não fez até agora com afinco. Aqui é a eleição para o Senado, que é o que está preocupando os ministros do STF, tá? Eu vou te falar quem estava em cada cargo e quem sai. Olha só, no Acre, a senadora era Maílza Gomes, o partido progressista. Entrou o Alan Rick, que é do União Brasil. Fica mais ou menos na mesma, só que ele é um pouquinho mais fascista. Alagoas, saiu o Fernando Collor, fascista, corrupto, bandido, do PTB, partido do Roberto Jefferson. Entrou o Renan Filho, quer dizer, o Alagoas agora tem um senador de esquerda. Sai extrema-direita entre esquerda, ó, 1x0 para a gente. Amapá, ficou Davi Alcolumbre. Amazonas, saiu o Omar Aziz e deve entrar também o Omar Aziz, porque o primeiro colocado está sob júdice, então deve ficar o Omar Aziz. Mas nos votos ele não ganhou, nos votos o Omar Aziz não ganhou, tá? Na Bahia, fica o Otto Alencar, na mesma. O Omar e o Otto devem apoiar o Lula e vão ser oposição ao Bolsonaro. No Ceará, sai o Tasso Gereissati, que é um cara do PSDB, um cara golpista, que votou a favor do golpe de Estado da Dilma, mas que estava acenando para o Lula nos últimos tempos. E entra o Camilo Santana. Os dois seriam oposição ao Bolsonaro, só que o Camilo Santana é do PT, então melhor é para a gente. O Distrito Federal, sai Raguf do Podemos, Lava Jatista. Entra Damares, entra fascismo. Entra fascismo total aí no Distrito Federal, quer dizer, fica mais à direita. Aí, Espírito Santo, sai Rosas de Freitas do MDB, Centrão, entra Magno Malta, entra o fascismo. Quer dizer, já temos aí dois, dois aí que você pode chamar de Centrão, centro-direita, que até se vendiam para o Bolsonaro, mas entram dois fascistas de confiança total do Bolsonaro. Goiás, sai Luiz do Carmo do PSC, entra Wilder Moraes, fascista. Só que o Wilder Moraes tem confiança total do Bolsonaro. O Bolsonaro estava com ele faz o quê? Dez dias? Inclusive, estava na garupa da moto do Bolsonaro. Maranhão, sai um fascista, Roberto Rocha do PTB, entra Flavio Dino do PSB, entra a esquerda. Sai extrema-direita, entra a esquerda. Você vê que até agora não está tão ruim. O problema é o seguinte, onde tinha Centrão, entra o fascismo. Aí, ó, Mato Grosso do Sul, sai a Simone Tebet, entra a Tereza Cristina. É importante esse movimento no Mato Grosso do Sul. A Tereza Cristina foi ministra do Bolsonaro. Ela tem confiança total do Bolsonaro. Eu vi alguns não analistas políticos, gente que nem entende muito, mas que faz lá suas análises, falando, não, mas a Tereza Cristina, ela é do Centrão. Ela não sei o quê. A Tereza Cristina, ela teve amplo apoio do Bolsonaro, porque ele tem total confiança nela. Inclusive, já se ventila que o bolsonarismo vai tentar eleger a Tereza Cristina como presidente do Senado. Por quê? Que é o presidente do Senado quem pauta impeachment de ministros do STF. E o Bolsonaro quer a Tereza Cristina pra ela pautar o impeachment primeiro do Alexandre de Moraes, depois do Lewandowski, e depois eles vão tentar abrir a porteira pra tirar todo mundo pro Bolsonaro indicar, se possível, indicar nove ministros das STF. Se não der pra indicar nove, ele vai tentar indicar quatro, cinco, seis a mais do que ele já tem pra indicar. É isso que o Bolsonaro quer fazer. Talvez não o Lewandowski, porque ele vai se aposentar de qualquer maneira. Mas olha só. Minas Gerais. Saiu o Alexandre Silveira, que apoiaria o Lula. Entra Cleitinho do PSC, que é Bolsominion, virou pra direita. Mato Grosso ficou Wellington Fagundes, bolsonarista. Pará. Sai Paulo Rocha do PT, entra Beto Farah do PT. Dá na mesma. Paraíba. Sai uma do Centrão, que é a Nilda Gondim, entra Efraim Filho. Esse é bem direita. Então foi bem mais pro lado do fascismo ali na Paraíba. E olha que é um estado que, eu falei aqui, a esquerda bateu cabeça lá, não teve um candidato forte, aconteceu isso. Paraná. Saiu Álvaro Dias, entra o Sérgio Moro. Entrou o fascismo. O Sérgio Moro, ele votará a favor de impeachment de qualquer ministro da STF. De qualquer um deles. Pro Sérgio Moro vai ser ótimo ver um ministro da STF, os mesmos que o julgaram parcial, o julgaram como um juiz ladrão, vê-los pelas costas. É tudo que o Sérgio Moro quer. O Sérgio Moro se aliou ao bolsonarismo durante a campanha. Pernambuco, saiu Fernando Bezerra Coelho, entra Tereza Leitão do PT, virou esquerda. Fernando Bezerra Coelho foi base do governo, líder do governo Bolsonaro. Piauí, saiu alguém do Partido Progressista, do Ciro Nogueira, que era o Eumano Ferrer, entrou o Elanton Dias do PT, outra virada para a esquerda. Você vê que até agora, já estou no R de Rio de Janeiro, entrou Romário no lugar do próprio Romário. Você vê que não mudou muito. Mudou alguns para a esquerda, outros para a extrema-direita. E o Grande do Sul, entra o Mourão. Sai um cara do Podemos, entra o Mourão. Só que o Mourão é muito mais bolsominion do que o Lazer Martins. Rondônia, sai o Asir Gurgat, entra Jaime Begatoli do PL. Esse é bolsominion, esse é fascista mesmo. Roraima, entrou o Doutor Irã do Partido Progressista, saiu o Tomário Mota do Prós. Ele é muito mais bolsonarista do que o Tomário Mota. Santa Catarina, entrou Jorge Seife, esse é 100% bolsonarista. Também está sendo cotado para ter cargo, caso o Bolsonaro seja reeleito. Em São Paulo, entrou Marcos Pontes, 100% bolsonarista. Sergipe, entrou Laércio do Partido Progressista, saiu alguém do Partido Progressista, entrou outro, também fica ali no meio, o Centrão. Tocantins, saia Cátia Abreu, entra a professora Dorinha do União Brasil, também fascista. Você vê que o que mudou foi o seguinte, a esquerda ganhou algumas cadeiras, ganhou. Só que, a extrema-direita tirou muitas cadeiras da direita. O Centrão e a direita perderam cadeiras para a extrema-direita. Isso está preocupando os ministros. Por quê? Porque já temos muitos deputados e senadores fascistas e só precisa de maioria simples para impeachment do ministro da STF. Por isso, os ministros falaram, Rodrigo Pacheco, você vai ter que segurar as pontas aí, você vai ter que articular desde já, para que, mesmo se você não ganha a presidência, para que isso não possa acontecer.